Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal, Renan mais uma vez aqui com vocês e hoje vim trazer pra vocês aí um projeto bem bacana que tá começando hoje a campanha Plateware Drop deles e mais de 10 milhões de tokens em premiação que é o Raven Quest, tá galera? Vamos entender tudo sobre o projeto aqui, sobre a campanha Plateware Drop então sem mais delongas, bora pro vídeo Então pessoal, eu tô aqui no site oficial do Raven Quest, tá? E vim falar pra vocês que o Raven Quest, ele é um MMORPG aquele tipo de jogo de mundo aberto, tá? De multiplayer bem parecido aí com os jogos antigos, como o Tibia exatamente, ele é bem baseado inclusive no Tibia, tá? Então pra quem já jogou Tibia no passado, assim como eu vai ter uma facilidade enorme de entender esse jogo aqui, tá? E o Raven Quest, pessoal, ele é a versão Web 3 do jogo Raven Dawn, tá? Que já é um jogo existente aí na Web 2 um jogo com a base de usuários bem grandinha já também então eles vêm preparando esse projeto aí há cerca de 7 anos desenvolvendo e hoje, finalmente, o lançamento aí de Early Access dele, tá? A gente vê aqui no site que eles já tiveram um pré-alpha, tá? Mais dois alphas aí que já rolaram um beta fechado, que eu também não tive acesso a ele e nada e hoje aí a gente começa o Early Access aí da comunidade pra posteriormente ter o lançamento completo do jogo, tá galera? É muito importante vocês já saberem de antemão que esse evento do Raven Quest começa hoje vai até o dia 7 de setembro, tá? E depois ele reabre do dia 20 até o dia 30 então são duas coisas muito importantes pra vocês já saberem aí as datas que vão existir aí desse evento, beleza? Galera, e como eu falei, o evento de hoje é uma campanha Playture Drop também e com 10 milhões de tokens em premiações, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar com mais detalhes sobre a campanha Playture Drop Galera, então aqui no site a gente consegue visualizar, tá? Alguns menus aqui que mostram a gameplay, o mundo, como que vai funcionar, tá? A economia é a questão de blockchain, certo? Aqui na gameplay a gente já consegue ver que tem guerra de guild então por isso que é muito importante você também já encontrar a sua guild, tá bom? Na descrição do vídeo aí vai ter todos os links necessários pra você já até começar e cadastrar sua conta e link de guild também então é só ir na descrição do vídeo aí que vai estar tudo detalhadinho lá pra você também, tá? A gente consegue ver que vai ter um método de arena onde vai ser solo e do, tá? Então você vai poder jogar com seus amigos também dessa maneira a parte de cards pra gente poder personalizar nossas habilidades, tá bom? E a parte de crafting e coleta então vai ter tipo uma coisa de fazendinha também uma parte de crafting, você que não é muito de ficar jogando, PVP você pode explorar essa parte aí do jogo, tá? A parte de crafting e de coleta Então como eu falei, tá? Tem a parte de exploração de mundo aí onde você vai realmente explorar o mapa, tá? Vai atrás de dungeons, monstros aí a parte do PVP também aí tem a parte da fazendinha aqui da sua propriedade, né? Onde vai ter os seus recursos aí os seus craftáveis, tudo que você vai poder coletar aí do jogo, tá bom? A parte de customização das casas e também tem a parte de barcos aqui, tá? Inclusive, lá dentro do site, na hora que eu for mostrar pra vocês vocês vão ver que ter barcos é uma pontuação aí de achievements pra campanha, tá? Então é muito importante já prestar atenção entender como funciona essa mecânica aqui pra já sair à frente Então aqui, pessoal, a gente consegue ver também os gráficos do jogo como eu falei, lembra muito o Tibia exatamente igual quem jogou o Tibia atrás lá sabe que é perfeitamente igual a base, tá? E tem também o Raven Dahl que é o jogo já existente aí do mesmo estúdio, tá galera? Estúdio esse aí que é 100% DOC se digitar os criadores e desenvolvedores e deixa a gente bem otimista também com o projeto Galera, e continuando aqui pra parte do site onde mostra as profissões do jogo, tá? A gente consegue visualizar que temos 8 profissões aí 8 personagens, digamos assim, tá? Cada um com a sua característica Então isso é muito legal que vai permitir aí a todos jogarem conforme bem gostarem Se você gosta de jogar mais de mago você vai jogar de mago jogar de guerreiro vai jogar de guerreiro, tá bom? Então cada um vai ter a sua particularidade a sua característica o que permite uma livre escolha pra todos, tá? E o mais legal disso tudo é que você não joga somente com a classe que você escolheu Existe um sistema híbrido ali onde você pode mesclar várias classes Então esse jogo vai permitir uma infinita possibilidade aí de builds onde você vai poder construir em cada personagem Aqui consigo mostrar pra vocês como que seria essa questão de personagem híbrido, tá? Você vai poder escolher aí as classes e dessas classes vai poder marcar outras habilidades aí na árvore de talentos de cada personagem, tá bom? Então você pode simplesmente escolher um arqueiro aí e colocar mais uma skill da parte espiritual da parte do berserker ali, tá bom? Então é bem legal essa característica do jogo Não tinha visto um jogo ainda dessa maneira Então é uma grande novidade aí pra gente Galera, dentro ainda das classes dos personagens, tá? Também tem as profissões que você vai poder escolher, tá? Entre pescador, agricultor, carpinteiro, tá bom? No caso o breeding aqui Essa pessoa que vai cuidar dos animais aí também Acredito das montarias, tá? Que é um detalhe que eu vou falar também daqui a pouquinho Então tem uma diversidade de coisas se fazer no jogo Então o jogo vai ser bem legal de jogar Vai poder permitir aí, igual eu falei Infinitas possibilidades aos jogadores Seja de build, seja de como ganhar dinheiro Seja de como jogar o jogo Então é um jogo pra todo mundo aí poder curtir Aqui a gente consegue visualizar os parceiros e investidores aí Por trás do jogo, tá bom? E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui Foi que ele é parceiro oficial da Emutable X, tá? Então é bem interessante isso Recebeu apoio aí de uma das principais redes de jogos aí Atualmente do mercado web 3 Agora galera, vamos falar um pouco mais sobre a campanha Play to Air Drop deles aí, tá? Então eles postaram aqui no Twitter oficial Pra quem quiser acompanhar também é esse aqui, tá? O Raven Quest O arroba é o Raven Quest Game Vou deixar na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês Mas eles postaram aqui no dia 27 Os detalhes a respeito aí da campanha Play to Air Drop, certo? Então tem aqui especificamente aqui falando sobre o Early Assets aí Que começa hoje, certo? Onde vai ser distribuído 10 milhões de tokens Quest O nome do token do jogo vai ser Quest, certo? Desses 10 milhões serão distribuídos aí em 4 categorias, tá? Serão 6 milhões aí pro ranqueamento PVP, tá? Pra gente liderar o Leaderboard ali, certo? Vai ter 1 milhão pra o torneio PVP Vai ter 1 milhão pra o PVE Boss E vai ter 2 milhões aí pros donos de Lens Então vai ser uma distribuição bem bacana aí também O que vai permitir diversas formas de ganho também, certo? Pessoal, voltando aqui ao site oficial do projeto Depois de você ter criado a sua conta O link vai estar aí na descrição do vídeo, como eu falei Você vai acessar aqui a aba de Air Drop Aqui você vai conseguir acompanhar como anda a sua campanha, certo? E você pode já perceber logo de cara aqui Que a gente tem aqui o Discord oficial E pra seguir o Twitter deles aqui Já é um requisito pra obter o Leaderboard Gold Então já vem e faça exatamente isso, certo? Aqui no seu profile você consegue linkar as suas redes Tudo que seja necessário, tá bom? Então vem aqui no seu perfil aqui em profile Faça ali o link de todas as suas redes Depois vem e entre no Discord oficial do projeto E acesse o Twitter e siga eles também Jogando o jogo você vai formar aqui o Gold, certo? E o Gold vai servir aqui pra Raffles Bem interessante, tá? Que é o Manco Que eu já vou detalhar o que é esse Manco aqui Rifa pra Land White List E Stine Manco aqui Que seria um outro NFT também Pra somar mais pontos aí E também ganhar mais Golds É legal você prestar atenção aqui na parte das conquistas, tá bom? Então completar o tutorial Reivindicar o Land Obter um navio Como eu falei lá no começo Que eu mostrei no site lá Que são do navio, tá bom? Criar um MOA Que seria uma montaria Então essa aqui é uma parte interessante também Assim a se atentar E alcançar aí o Level 5 Então são conquistas bem tranquilos De serem executadas aqui Pra que você possa somar aí Só pra vocês entenderem Quando você acessa aqui em Activements, tá? Ele existe mais esse grande número de Quests aqui também Então não é somente aquelas que eu tava mostrando agora Tem várias páginas aqui pra você tá acompanhando E seguindo e realizando Galera, como eu falei pra vocês Eu ia detalhar bastante aqui a parte dos Mancos, tá? Pessoal, o Mancos são NFTs aí do jogo Já disponíveis aí que você consegue pegar E que ele oferece alguns benefícios bem interessantes aí, tá? Inclusive na questão do whitelist de Lens aí Um incremento maior no Airdrop Acesso garantido Exclusividade no Discord Então é bem interessante você se atentar E tentar pegar o seu Mancos aí E como você consegue pegar o seu Mancos? Participando de eventos lá no Discord do Raven Quest Então o Discord também vai estar na descrição do vídeo Eu peço pra que vocês entrem com esse link que eu colocar aí, tá bom? Vocês vão entrar no Discord e vão participar dos eventos aí E caso você participe de algum evento no Discord E ganhe aí o seu Mancos É necessário você vir aqui no site Na parte de Mancos Collection E coletar o seu Mancos, tá? Esses aqui que estão em preto e branco Já não são mais possíveis de coletar Então você precisa ir de algumas páginas finais aqui E coletar um Mancos que esteja colorido Um Mancos que esteja dessa maneira aqui, tá bom? Você vai clicar em cima do Mancos E você vai clicar pra reivindicar Caso não seja possível você reivindicar o seu Manc A aparecer essa mensagem É porque você não tem nenhum disponível, certo? Então reveja totalmente aí se você ganhou ou não Porque caso você receba essa mensagem É porque você não tem nenhum Manc pra coletar Caso colete normalmente O seu Manc já vai integrar ali na sua parte de coleção E vai poder somar aí aqueles benefícios que eu falei Pessoal, aqui ainda na parte do Airdrop Existe também um Leaderboard e um Multiplier aí Pra questão do Clã Os membros do Clã, beleza? Isso aqui a gente vai informar pra vocês com mais detalhes Posteriormente De antemão Fiquem aí com os links na build, tá bom? Cria a conta de vocês Comecem a farmar aí Prestem atenção aqui no Farm de Gold Pra vocês pegarem as reports de vocês E as conquistas também aqui na parte de Ativements E se você gostou desse vídeo, pessoal Deixa um like, deixa um comentário Deixa uma sugestão aí também De vídeo que você quer ver aqui Valeu, até mais Até o próximo vídeo